Chama do vizinho, do roteiro negro, do meu parceiro Júlio Jones Ariando Guarizada é choro menino, botão só o nome da fé Olha se liga aí galera, a pisada tá chegando Aluguei uma casa pra curtir esse ano Vou levar uma não, duas e cinco brigada Dois baitola, barraqueira, quatro dias de cibada Se liga galera, a pisada tá chegando Aluguei uma casa pra curtir esse ano Vou levar uma não, duas e cinco brigada Dois baitola, barraqueira, quatro dias de cibada Cachaça, quenga, paredão ló ló Terminei com a mulher e vou pra putaria só Cachaça, quenga, paredão ló ló Terminei com a mulher e vou pra putaria só Cachaça, quenga, paredão ló ló O rio do do paredão está com nós Cachaça, quenga, paredão ló ló Vai, pô, que eu sou Chamado o piseiro do vaqueiro O nego do Valeu, parceiro, dá um pisadinho Também tem o petróleo Se liga aí galera, a pisada tá chegando Aluguei uma casa pra curtir esse ano Vou levar uma não, duas e cinco brigada Dois baitola, barraqueira, quatro dias de cibada Se liga galera, a pisada tá chegando Aluguei uma casa pra curtir esse ano Vou levar uma não, duas e cinco brigada Dois baitola, barraqueira, quatro dias de cibada Cachaça, quenga, paredão ló ló Terminei com a mulher e vou pra putaria só Cachaça, quenga, paredão ló ló Terminei com a mulher e vou pra putaria só Cachaça, quenga, paredão ló ló Terminei com a mulher e vou pra putaria só Cachaça, quenga, paredão ló ló Vai, chamando a pegada do vaqueiro de veneno Você vai pegar mais o outro, não vai dar muito nem Chamando o cabelo de canção Meu parceiro também, pisadinho, vira também, bolo a cor Chamando a pegada do vaqueiro Serra, qual o cantor e a pisadinha Vem dos paledões E essa tá no repertório do vaqueiro também, menino Fala só pra minha galera do sítio Carmeiro, tamo junto Galera do sítio Bolocó Galera do jardim, tamo junto Galera do sítio Caixá Chamando a pegada do vaqueiro de veneno É o solo e mais envolvente, meu pernambu Eu digo assim Eu viciado e fudaria, ela quer namorar comigo Eu viciado e fudaria, ela quer namorar comigo Ô calma, bebê, que eu não quero compromisso Eu disse calma, bebê, que eu não quero compromisso Depois que perdeu o capa só E o que ela tá dizendo Depois que perdeu o capa só Se ela engravidar, a culpa é minha, não é dela Foi eu que me tem na sua tcheta Vai falar a verdade, vai contar pra suas amigas O gordo que come a sua tcheta Vai falar a verdade, vai contar pra suas amigas O gordo que come a sua tcheta E toma, 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 toma Toma na pepeca Toma novinha, vai chorar no paredão E toma, 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 toma Toma na pepeca Vai novinha Estourou, botou som Eu viciado e fudaria, ela quer namorar comigo Eu viciado e fudaria, ela quer namorar comigo Calma, bebê, que eu não quero compromisso Calma, bebê, que eu não quero compromisso E depois que perdeu o capa só E o que ela tá dizendo Depois que perdeu o capa só Se ela engravidar, a culpa é minha, não é dela Foi eu que me tem na sua tcheta Vai falar a verdade, vai contar pra suas amigas O gordo que come a sua tcheta Vai falar a verdade, vai contar pra suas amigas O gordo que come a sua tcheta E toma, 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 toma Toma na pepeca Toma novinha E toma, 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 toma Toma na pepeca Toma novinha Estourou O repertório do roteiro negador Olha o sol do repertório do rock Meu parceiro Matheusson Vai divulgando o vaqueiro, menino Meu parceiro Jônio Júnior Paredão de qualidade Meu parceiro Bocãoson Vai divulgando o vaqueiro O parceiro Renato Divulgações Vai divulgando, menino Eu digo assim, ó Chegou fim de semana Vou ligar meu paredão Comida as novinhas Pra quicar com o rabetão Chegou fim de semana Vou ligar meu paredão Comida as novinhas Pra quicar com o rabetão Preste atenção novinha No que eu vou dizer Preste atenção novinha No que eu vou falar Quica, quica, quica Vai bate com o bumbum no chão Quica, quica, quica Vai com a mão no paredão Quica, quica, quica Vai bate com o bumbum no chão Quica, quica, quica Vai com a mão no paredão Quica, quica, quica Vai bate com o bumbum no chão Quica, quica, quica Vai com a mão no paredão Quica, quica, quica Vai com a mão no paredão Vai botão som Chegou o fim de semana, vou ligar meu paredão Convida as gatinhas pra ficar com o raleiro Chegou o fim de semana, vou ligar meu paredão Convida a menina pra ficar com o rabo Preste atenção novinha no que eu vou dizer Preste atenção novinha no que eu vou falar Quica, 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 vai embaixo com o bumbum no chão Quica, 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 vai embaixo com o bumbum no chão Quica, 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 vai embaixo com o bumbum no chão Não dá pra suportar a dor de um coração Eu acho que não Vestir todo o que eu amava pra me dar atenção Vestir meu cachorro de nome dourado Minha vida ligada o que eu sempre gostei Vestir meu cavalo de nome do rão Toda soma esfora meu velho de pão Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaquero não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito não aceito não Saudade da fazenda, botão de viola Covazes fora meus amigos vaqueiros Saudade da minha, fatiga viola E do bem cigano que papai deu Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaquero não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito não aceito não Eu acho que não Não dá pra suportar a dor de um coração Eu acho que não Vestir todo o que eu amava pra me dar atenção Vestir meu cachorro de nome dourado Minha vida ligada o que eu sempre gostei Vestir meu cavalo de nome do rão Toda soma esfora meu velho de pão Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaquero não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito não aceito não Saudade da fazenda, botão de viola Covazes fora meus amigos vaqueiros Saudade da minha, fatiga viola E do bem cigano que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaquero não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito não aceito não Eu acho que não Essa é a minha vaqueroa A minha paixão ficou meu pé não Por mim Eu acho que não Você te gravata Em rubado o visor A meba minha parceira Cisando meu convento Varei tão licorna Puxando o cançom Quentá a divulgação Eu já vi que não O Raqueiro Menino 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 O Raqueiro Menino